Olá gente, tudo bem com vocês? Só corrigindo aqui que esse gado, ele é da raça Nelore Eles podem pesar de 600 a 1.200 quilos na fase adulta É da origem da Índia Eles são enormes, branquinhos E eu li que eles são carinhosos Bem, eu e comigo, eles não fizeram nada, tá? E eles são touros, são usados para reprodução, tá bom? Eles são lindos, então vamos dar continuidade ao vídeo Olá, mas é uma noite que vem com vocês Eu vou gravar um pouquinho da exposição, tá? Porque começa só amanhã Então eu vou gravar um pouco pra vocês hoje, tá bom? E dois, das vossas e... E aqui estão as vacas, uma parte das vacas Aqui, ó Então, é isso, a gente só tá só andando pra olhar Mas o show é amanhã E as gravações eu estou ensaiando hoje Vou mostrar pra vocês a vaca Uma das vacas Ai, gente, se eu apaixonava por vaca Vocês só vão ver aqui no meu perfil Entendeu? Elas são vacas de leiteira Só pra tirar dente Muito bonita ela Olha o tamanho dela Olha essas vacas Tem três vacas de leiteiras Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom dia Um ótimo domingo a todos E vamos seguir pra mais um dia de passeio aqui em Leopoldina Tá bom? Então, é continuação do outro vídeo, né? Porque não deu pra gravar a exposição toda Porque tinha animais que estavam dormindo Não precisam descansar Porque passaram por uma viagem longa Então, eu vou gravar tudo pra vocês Aqui, a exposição aqui em Leopoldina Então, bom dia mais uma vez E vem comigo Segue, curte e compartilha, tá bom? Então, e deixa seu comentário Que eu vou ler todos com o maior carinho Bom dia, gente Já cheguei aqui na exposição Aqui são as vacas As outras vacas que botaram, né? Agora são as vacas pretas Viu como é bonito? Aqui, ó Elas todas quietinhas Umas descansando Aqui são as cabras Ali estão mais vacas Esse coelho aqui é diferente Aqui tem os coelhos Olha que coisa mais linda O outro pegou no sol Do gocabra Isso aqui é gocabra É meio chuece Isso aqui é coisa linda índia Mas isso aqui é diferente Olha que bonitinho Olha que bonitinho Aqui descansando O outro Que é o macho Olha os touros Todos para reprodução Tem mais aqui, ó Olha lá Deitado aqui Eles são muito bonitos Tem mais ali também Tudo vai ser vendido Quem quiser comprar Meu filho 14 mil reais A 15 mil reais Um touro desse Aqui, ó São muito lindos eles E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente, a exposição Vai ser aqui Aqui É a exposição Aqui, ó Ponto e Leste É a exposição